Vamos dançar no sapatinho Chame as mãozinhas para o ar Mexa a bundinha pra lá e pra cá Bote a mãozinha na cabeça Rebola aí que eu quero ver Essa dança mexer com você Vamos dançar no sapatinho Chame as mãozinhas para o ar Mexa a bundinha pra lá e pra cá Bote a mãozinha na cabeça Rebola aí que eu quero ver Essa dança mexer com você Quero você Comigo Eu e você Vamos brincar Eu sou com você E você Comigo vai dançar Vamos dançar no sapatinho Chame as mãozinhas para o ar E vira no lugar Roda, roda, bate o pé Pula e vira no lugar Vamos dançar no sapatinho Chame as mãozinhas para o ar Mexa a bundinha pra lá e pra cá Bote a mãozinha na cabeça Rebola aí que eu quero ver Essa dança mexer com você Quero você Quero você Comigo Eu e você Vamos brincar Eu vou com você E você Comigo vai dançar Vamos dançar no sapatinho Chame as mãozinhas para o ar Mexa a bundinha pra lá e pra cá Bote a bundinha na cabeça Rebola aí que eu quero ver Essa dança mexer com você E abaixou Vai passar um avião E levantou Todo mundo sai do chão Batendo palma Bate, bate sem parar Roda, roda, bate o pé Pula e vira no lugar Roda, roda, bate o pé Pula e vira no lugar Vamos dançar no sapatinho Chame as mãozinhas para o ar Mexa a bundinha pra lá e pra cá Bote a mãozinha na cabeça Rebola aí que eu quero ver Essa dança mexer com você Diga a bundinha pra lá e pra cá Obrigado.